Eu vou tentar atravessar aqui para entrar no jardim que é muito bonito, bonito, vamos ver aqui, Sorocaba, essas faixas, lombo faixas, são muito para enfeitos, os carros não param, olha, eu estou aqui passando, mas nem tchum, nem paro, se eu passar aqui eu não quero ser atropelado, mas por que que existe a lombo faixa se ninguém obedece em Votorantim as pessoas ainda atendem, aqui difícil, 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 mas vamos contar com a sorte, ver se consigo passar aqui, ver se algum motorista bem educado, para, eu quero passar, Passa nada, passa nada, eles estão com pressa, enquanto isso eu vou mostrando aqui, ali está o grande Hotel Royal, na verdade ali funcionou o primeiro hospital de Sorocaba, a Santa Casa de Sorocaba, tanto que era a Rua Álvaro Soares, se chamava Rua do Hospital, a Santa Casa teve início propriamente ali, agora eu vou, eu vou passar, epa, passei, 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 aqui nós estamos entrando no recinto do Jardim Mailás, em homenagem a Mailás, que foi o criador, fundador da Sorocaba, eu vou entrar por aqui, que tem coisas para mostrar, Secretaria de Cultura de Sorocaba, que funciona, na verdade, nessa casa aqui, que é o Chalé francês, funciona a Secretaria de Cultura de Sorocaba, e por que se chama Chalé? Chalé?